Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora sim, a boca zero, funcionando, normal, maravilha, tá? Estamos aqui para justamente entrar no resultado da Mobi, causou uma comoção generalizada, aliás, é uma empresa que a cada resultado tem causado uma comoção generalizada, me diverte, mas de qualquer forma, sim, temos aí bastante coisa para discutir com relação ao ativo, tá? É uma plataforma, a empresa é uma plataforma com aplicativo de comércios de móveis e decoração, tá? Então é uma operação ali, é, bem, bem, é, trivial de compreensão, de entendimento, tá? Eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente tem tido casos recentes aí de operações no portfólio, tá? Que fazem, se fazem, tornam necessário aí voltar nas análises tanto do IPO quanto do último resultado, por quê? Porque são operações que o IPO faz muita diferença, tá? Porque mostra estruturalmente como a operação funciona e o último resultado começa a delinear um andamento da estratégia após o IPO, o que justamente acaba sendo muito necessário para a compreensão, tá? Então acho que é muito interessante casos como Neo Grid, Mosaico e esse daqui da Mobi, mais uma delas, tá? É muito, muito importante ver os vídeos anteriores, eles estão sempre aqui embaixo, nesse caso de fato é importante. O do IPO para entender a operação estruturalmente, pouca cena, mas eu já entendi a operação estruturalmente, já vi o do IPO, já sei do que se trata, maravilha, o quarto trimestre de 2020 para compreender a guinada do IPO que aqui não vai ser tão esmiuçada quanto foi no vídeo do quarto trimestre, porque não faz sentido ficar repetindo dezenas de vezes, tá? Que é justamente, aqui na verdade é uma continuidade, tá? Do acompanhamento de uma estratégia bem aplicada pela empresa que é justamente o que está aí começando a delinear claramente em um futuro para a operação. Então o resultado super positivo novamente, novamente minha opinião, tá? Vale levar em consideração a necessidade do mercado ajustar a expectativa que eles têm com relação a esse tipo de operação, eu estou bem claramente ajustado com relação a uma operação na qual eu não estava esperando um resultado já maduro, tá? Como informado na análise do IPO, a gente pegou ela pré-break even, ou seja, pré o resultado operacional positivo, então ela ainda vinha com o resultado operacional negativo, tá? A gente já não tem mais essa situação quando a gente olha para o EBITDA ajustado, e isso daí é bem positivo, é justamente o andamento na direção que a gente gostaria que fosse, tá? Com ainda a necessidade de ganho de escala, então é uma empresa que está trabalhando nisso e de uma forma bem positiva e, de fato, indo direcionalmente no caminho exatamente o esperado. Então a estratégia é bem traçada, tem sido bem executada, o que é muito positivo, e daí passa mais confiança na gestão, mas não é um passeio no parque, e é exatamente isso que era o esperado, certo? Uma operação com um pouco mais de risco e justamente um potencial de crescimento consideravelmente mais agressivo. O do Diligence mostra uma continuidade na tese, a gente vê a evolução do número de clientes ativos aí na tela, só para dar mais uma cor, a gente vê que pela primeira vez passa ali de um milhão, é bem positivo, é uma continuidade no crescimento, isso mesmo durante um período aí, pandemia e por aí vai, tá? O GMV e receita líquida com crescimento forte, a gente tem ele respectivamente 50,7% e 48,6%, tá? A queda pequena versus o quarto trimestre de 2020 é algo que acaba sendo visto aí como indicativo positivo, né? Porque a gente tem uma sazonalidade do final do ano para considerar Natal, Réveillon e por aí vai, tá? A gente vê uma evolução do GMV por canal na tela, só para dar um pouco mais de cor, para dar um pouco mais de compreensão de como está andando a operação, tá? Representação por tipo de produto do GMV na sequência, vocês vão notar aí que não soma 100%, né? O restante ali é produto de terceiros, né? Não é a marca própria, né? Não é beneficiamento, nem são os importados, tá? É a questão ali do marketplace. Vale também, a título de curiosidade, a informação sobre restrições das megastores, só para ter uma noção de como eles foram afetados por esse período de restrição, de necessidade de fechar lojas e por aí vai, tá? Não vejo como algo, de fato, agressivo, especialmente a gente olhando os números mais a fundo que a gente vai entrar agora, é bit, daí lucro líquido, a gente vai ver que a operação reage super bem, tá? E os números de GMV de abril, só para dar uma ideia da continuidade da evolução forte mesmo após esse primeiro trimestre vencido, justamente para dar uma noção de como é que a gente vai ter aí a evolução no segundo trimestre, tá? O EBITDA ajustado atingindo o break-even, tá? Nenhum divisor de águas, ainda muito incipiente, então assim, não é algo que a gente tem que considerar como opa, estamos out of the woods, não é como se algo fosse algo que o salvou e está tudo resolvido, a gente ainda tem aí toda uma operação para levar à frente, tá? Mas, de qualquer forma, a continuidade da evolução operacional na direção certa não deixa de ser algo positivo, tá? O ajuste aí do EBITDA ajustado, pô, vamos falar que a Senna, pô, mas você está transformando o EBITDA em positivo que você está pegando ajustado, não é, tá? Os fatores ali que derrubam ele para negativo são fatores não recorrentes e vinculados à abertura de capital, então é algo que nesse momento não tem lhufas a ver com a operação, tem a ver com a abertura de capital e é algo que é momentâneo e não é algo estrutural que vai de fato afetar a geração, a proxy ali de geração de caixa operacional, né? O EBITDA é longo prazo, então eu acho que se usa sim o EBITDA ajustado, estou bem tranquilo com essa decisão, tá? Vale ressaltar o break-even mesmo nesse momento de pandemia e pressão nos custos, tá? É um momento pressionado e a empresa se mantém resiliente, o que é bem positivo, além disso atingindo os objetivos, o que me deixa ainda mais tranquilo com a operação com esse stress test, esse teste de stress momentâneo da gente vivendo e a empresa, mesmo num período ali de provar que veio, ainda assim conseguindo lidar muito bem com isso. Além disso, a gente tem a empresa adotando estratégias financeiras com fornecedores, que a gente já tinha comentado que eles iam começar a fazer no trimestre passado, no quarto trimestre de 2020, mais um motivo de gasto passado para assistir aquele vídeo, resultando em redução de custo, é pontual nesse momento, a gente tem isso com um efeito estrutural de continuidade de longo prazo muito positivo, a gente deve ter uma alteração aí paulatina do modus operandi da empresa, que foi comentado justamente na análise do quarto trimestre de 2020, que deve causar um resultado positivo paulatino tanto para a expansão das operações quanto para a redução de custo médio e longo prazo, e isso daí deve ser super positivo. Lembrando que eu não vejo a necessidade de ficar esmiuçando os pormenores dessa metodologia financeira, o foco é justamente no entendimento, no entendimento de que as medidas são positivas e estão sendo tomadas pela empresa. O prejuízo com forte crescimento e earn-year versus o mesmo período do ano passado, em grande parte, grande parte, é causado pelos 15,2 milhões não recorrentes que a gente comentou antes, que a título de curiosidade, quem quiser olhar na DRE, está dentro do Despesas Gerais Administrativas, que tem o valor de 30,6 milhões, não preocupa em absolutamente nada a operação fazendo inúmeros ajustes que de fato vai afetar o bottom line, vai afetar o resultado final ali, no caso do lucro líquido desse tipo de operação. O foco aqui em crescimento é mais do que normal a gente ter algum nível de efeito negativo sob essa linha de lucro líquido que vai ser afetada tanto por abertura de capital quanto por outras medidas que nesse meio tempo aí são de ajustes e justamente focando no crescimento. eu acho que vai entrar mais a fundo na composição das contas, então a gente vai ter a abertura das margens, dá uma clareza da evolução positiva da operação, mesmo com forte aumento de custo de produto vendido, a gente vê uma queda na representação do mesmo versus a receita operacional líquida, ou seja, o custo dos produtos vendidos versus a proporção da receita operacional líquida, isso daí deixa muito clara a escalabilidade, mesmo sob pressão da operação, e isso daí é muito positivo, especialmente quando eu penso em médio e longo prazo, o mesmo acontece com o custo dos logísticos, e como vocês sabem para mim, essa daqui é a menina dos olhos da operação, então é de fato a parte da operação que me chama muita atenção e que eu vejo ali com muito potencial médio e longo prazo, com aumento considerável, esse custo menor do que a receita operacional líquida, consideravelmente, desculpa, menor, e iniciativas ainda muito incipientes para serem de fato sentidas, como a gente tem ali a questão de abertura de novas lojas, todo o investimento ali na Mobile Log e por aí vai, que são iniciativas que ainda não tiveram espaço para fazer de fato um efeito mais agressivo na redução do custo logístico e da eficiência logística, além disso, afetado negativamente pela pandemia, então é um momento que mesmo com as dificuldades, a gente vê a operação lidando bem com isso e conseguindo ainda assim espremer esses custos, o que é bem positivo, a gente vê também novas iniciativas, como a de franquia, que é uma iniciativa nova que foi divulgada depois do resultado, está muito positiva, eles anunciaram recentemente, mini hubs de distribuição, vai acabar funcionando as franquias como mini hubs de distribuição, é algo que eu vejo como muito positivo, por exemplo, na operação da Via, a gente já vinha comentando isso várias vezes, na operação da Guararapes também, a gente vinha comentando isso várias vezes, nos vídeos, você tem ali uma capilaridade, mais lojas espalhadas pelo país, mais hubs de distribuição, financiada com capital de terceiros, que são justamente franqueados, então eu vejo como uma estratégia muito inteligente e muito positivamente a longo prazo, com indicativos operacionais de entrega melhorando, então todo esse trabalho, esse processo de espremer custo logístico, vem ainda assim com uma normalização ali, dos prazos de entrega e eficiência nessa entrega, então é muito, muito positivo, e esse pedaço aqui é um pedaço muito importante para a operação, a gente ainda vai olhar para isso, e vai falar, de fato, fazer sentido, isso daqui cresceu, e eu vejo inclusive a possibilidade eventual, disso daqui, gerar um spin-off de uma operação separada, a empresa claramente fazendo a escolha, comentada no quarto trimestre de 2020, de maior gasto com marketing, como dito antes, eu confio na gestão, com relação a essa guinada, e a gente tem visto o resultado disso, no crescimento de usuários ativos, no crescimento de GMI e por aí vai, ainda assim, muito afetado negativamente por pandemia, dificuldade econômica do Brasil, e por aí vai, eu gostei da parcimônia delineada na teleconferência, em que sentido, eles viram ali o descasamento, entre os gastos mais agressivos, com o marketing nesse momento, e o resultado que ele estava causando, positivamente para a empresa, está aí reduzir, e resolveram justamente recuar, no despêndio de capital para marketing, nesse momento, porque nesse momento, eles justamente foram ali, fazendo aquela sintonia fina, desse gasto versus o benefício, isso primeiro mostra a maturidade da gestão, e mais do que isso, mostra aquilo que foi comentado, no vídeo da Mosaico, no quarto trimestre de 2020, que gasto com marketing, não é estruturalmente travado, então ele pode ser ajustado, tipo um dimer, tipo um granularmente, uma sintonia fina ali é possível, então eu não preciso, me comprometer com gasto de marketing, nesse momento, e com aquilo lá de eterno, eu consigo, se por acaso, a quantidade não foi certa, o momento não é certo, eu consigo ajustar, então nesse momento, mais um ponto aí, bem positivo da operação, por último, as despesas operacionais, diluindo consideravelmente, versus o tamanho da operação, e os gastos com o pessoal administrativo, em linha com a receita operacional líquida, meio que casado ali, o crescimento, isso daí, na minha visão, é barato, se a gente considerar, que o aumento maior momentâneo, é justamente visando, um crescimento previsto, então isso daí, vai ser diluído, à medida que a operação, vai crescendo no futuro, mesmo no evento, diga-se passagem, que a gente vê, nas contas da Mosaico, que também está fazendo, até não dispende maior agora, criando uma estrutura administrativa, para você poder lidar, com uma demanda maior, médio e longo prazo, que é justamente o que você espera, o fluxo de caixa, tomando uma surra, pelo reajuste, da engenharia financeira da operação, eu primeiramente, é importante levar em consideração, que eu desconsidero completamente, aquela entrada de caixa, ali pela biócula, não tem nada a ver, com a avaliação de fato da operação, não vejo por que, levar em consideração aquilo ali, por mais que seja positivo, o forte investimento em capital de giro, como esperado, nesse momento, é um dreno de caixa agressivo, mas vai afetar positivamente, estruturalmente, o longo prazo, em que sentido? Vai ter aí uma redução, de despesa financeira, com possibilidade de ganho, financeiro, através de financiamento, de fornecedor, além disso, expansão das operações, fica muito mais fácil, se eu estou facilitando, a capacidade de financiamento, tanto do meu cliente, quanto do meu fornecedor, então isso aqui, ajuda, tanto na redução de custo, como ganho financeiro, quanto com a possibilidade, o azeitamento, da expansão financeira, extremamente positivo, estrategicamente, é alinhado com o esperado, nada mais, do que eu gostaria de ver, por último, a gente vê as iniciativas pós-APO, eu não vou ficar discutindo, elas na fundo aqui, porque foram discutidas profundamente, no quarto trimestre de 2020, isso daqui é o que vai, paulatinamente, são evoluções aí, que vão levar algum tempo, então a gente não tem porquê, ficar aprofundando, ponto a ponto aqui, a cada análise, é importante assistir, a análise do quarto trimestre de 2020, justamente porque no final do vídeo, eu avalio isso daqui, ponto a ponto, bem a fundo, a gente nesse momento, apenas acompanhando, com o passar do tempo, a gente vai ver, as evoluções aqui, mudarem um pouco mais, a gente vai destrinchar mais, pedaço a pedaço, a minha posição, está aqui do lado, como vocês podem ver, tem uma posição adicionada ali, aquela posição adicionada, foi feita hoje, está triplicando a minha posição, e mais do que isso, entrando para terceiros, para clientes, inicialmente, iniciando uma operação, nessa operação, mas por que você entrou primeiro no IPO, para essa operação, e não entrou para cliente? Justamente porque eu sabia, da possibilidade de a gente ter um risco, de curto prazo, e eu estava disposto a assumir esse risco, mas para cliente, eu queria, devido a disponibilidade menor de caixa, eu queria justamente, manter eles mais guinados, em operações que eu tinha mais segurança, e mais tranquilidade, e que tivessem menos risco, porque caso o risco se confirmasse, justamente o que a gente viu, no curto prazo, eu poderia iniciar a posição deles mais barata, a minha não teria problema, de qualquer forma, porque eu já estava disposto a assumir o risco, e aí justamente, eles já começam com preço de R$16,95, diferente de mim, que começo com preço lá em cima, e aí vou diluindo, operação, envolvia risco, como comentado, então nada mais do que eu esperava, do que a gente vê aí, a gente vai ter ainda pressão, nos próximos trimestres, tanto de custo de produto vendido, a gente tem visto aí, inflacionamento, e dólar, e por aí vai, quanto a pandemia, dificultando as operações, e causando ali, um aumento de atrito, de custo, tanto em transação, quanto logística, e por aí vai, o andamento das implementações, e o reflexo disso nos resultados, está sendo bem positivo, eu estou cada vez mais confiante na operação, não tenho qualquer problema aqui com a operação, está muito mais uma questão, de saber ler o ativo, e estar disposto a pegar, uma operação que de fato está evoluindo, e se construindo do zero, para médio e longo prazo, a gente pegou isso daqui, pré-break even, e acho que vale citar, o fato de que a gente tem aí, um setor imobiliário explodindo, que deve ser, pelo menos em parte, um indicativo de contratação, de crescimento futuro, dado que a gente vai ter que imobiliar, aqueles apartamentos, e por aí vai. O preço médio reduzido, é algo positivo nesse momento, para mim, eu acabo tendo ali a possibilidade, de aumentar a posição, ainda estou ciente da possibilidade, de a gente ter ainda, um maior derretimento nesse ativo, especialmente pelas pressões, de curto prazo, e eu estou preparado, consideravelmente, para ampliar, em grande escala, essa operação, caso tenha oportunidade, caso tenha um derretimento a mais, então se eu estou muito tranquilo, com o médio e longo prazo da operação, e isso daqui, é mais uma oportunidade, de justamente pegar, uma operação que já estava confortável, nos 21, e à medida que o negócio, vai derretendo, e justamente consolidando, compondo, uma posição, de grande porte, no portfólio, para levar para o médio e longo prazo, e aí sim, eu oferia um ganho, agressivo na operação, tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, de forma alguma, mesmo com a boca consertada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.